Quando vocês estão em um momento de lazer, qual que é a diferença que vocês sentem do ambiente de trabalho? Ou existe diferença? No ambiente de prazer, eu consigo não achar um pouco. Tanto que eu até, meu noivo briga comigo e fala assim, ali, seja mais flexível no tempo, ele falou, porque às vezes eu um pouco atraso com ele. Mas ele fica, ai, você se atrasou, não sei o quê. Eu falo, meu amor, calma, é só um atraso pequeno. Eu acho que na minha vida particular, nas minhas diversões, eu sou mais um pouco relaxada do que no trabalho. No trabalho você fica mais preocupada. Mais presa, mais preocupada com o prazo, com o tempo. Você consegue identificar qual é a diferença? É uma cobrança interna? É algo que acontece porque você é mais, tem mais conhecimento das pessoas, é mais de intimidade? O que é mais pra você? Eu acho que a cobrança é interna, mas também saber que o outro está esperando por mim. Hum. Não é? No trabalho. Hum. É mais. Porque são dois contrapontos. Quando você diz assim, a pessoa sabe, vai até você porque sabe que você tem a resposta que pode ser mais certa do que a de outra pessoa. Talvez porque você programa mais, você pesquisa mais. Então você se cobra muito. E aí, poxa, isso não é uma resposta errada. Aquela pessoa está esperando tanto de mim, tem isso também. Então aí são as duas coisas. É o que ele espera de mim e o que eu me cobro. É como se você tivesse criado um personagem de certo e você acaba ficando preso nesse personagem de certo. Ainda tenho que entregar o certo. Eu criei a imagem de certo. E o pior de tudo é quando você vê que você pesquisou tanto, você fez tanto e ainda acabou dando errado. Nossa, aí... É, você trouxe. É, é excepcionante demais. É, 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 é decepcionante, sabe? Então, mesmo assim, é, é bem difícil. É, 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 é Obrigado.